O cabelo dela ficar show de bola, bota um pouco de vinagre, ó, vinagre, aí depois você pega vinagre, ó, bastante vinagre, limpa o rosto, minha filha, pra não cair nos olhos. Depois você pega uma gordura, que você fritou 300 peixes há 3 meses atrás, aí você pega a gordura, ó, joga um pouco de gordura de peixe, tem que ser de peixe, aquela bem fedorena, olha como que fica, ó, já tá começando a tomar forma, ó, ii, o nosso negócio tá ficando lisinho, rapaz. Tá dando merda aí, tá picando em mim. Ó, 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 aqui, gente, olha, nossa, tá com o cheiro que tem um monte de me aposar, depois você quebra um ovo, ó, mistura um ovo, ó, nossa senhora, depois vocês veem o resultado, gente, o cabelo ficou maravilhoso, quem quiser, pode vir, tem vaga na minha agenda aí. Ô mãe senhora, acho que tá estragado, tá fedendo. É, olha, eu fritei 3 meses atrás, rapaz, que eu fritei 300 peixes. Quero ver se vai dar certo mesmo. Eu tenho que fritar o peixe, deixar o óleo apodrecer, pra depois passar no cabelo, que aí fica bom, ó.